Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo, estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na SteenCraft Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na SteenCraft também E não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Mas cuidado com os inimigos só né, o resto é de boa Aí você tá passando aqui a carninha, de boa Aqui seu fósforo aqui viu Ela já pega Mano que da hora hein, tira um peixe aí Castelo Só tem carne pra você aí é? Ah é, vou tirar um peixe aqui peraí Tira rápido que agora a carne vai queimar vai Tirou? Peraí Tá pronta Eu vou comer um pouco, eu te dou um pouco Tem que chegar um pouco pra trás Deita aí de novo, deita aí de novo Não dá mano, deixa eu fazer animação aqui Já acabou Já acabou Pronto Pronto Obrigado Peraí, deixa eu chegar mais pra trás Peraí Peraí, faça de novo Não, não, faça da mão mesmo Não, não, não Apagou, já era Já era Não, já era Não, já era, bora Depois a gente faz boa Pega o fósforo aqui Ó pra isso, ó pra isso É o F4 Peraí Vamos lá, vamos lá Fica comer a carninha aqui, pô Um pedacinho dela Aí sim, hein Você quer um pouco? Ela é boa, velho Do metade que você quer Poxa, eu como é crua Não, pega aí pra você ver ela Come aí, ó Eu quero Ela é a minha vida, pô Aí sim, hein É nóis, pô Cara, eu sou tanto ladrão Que eu pego o bicho Ao invés de comer Eu coloco no bolso É, eu tô vendo só, hein Desista da Loni Vambora, galera É nóis, mano Vambora, vambora Só num rolê louco Vambora Metade da carne que eu comi, mano Encheu a vida Ou a comida Metade Se comer uma inteira, já era Agora peguei um cafezinho aqui Agora vamo na live, hein Sem hora pra acabar Daqui a pouco eu vou tomar também Um cafezinho ali Não sei se a velhinha fez É negócio só fazer assim, ó Vai, toma Vai, toma Que é o macaco louco Eu vi o som lá, mano Você que fez o bagulho? Ficou massa? Legal, mano Batidinha da hora, pô Opa Ah não Que foi? Que foi? Que foi? A árvore chacoalhou por causa do vento Pra você que era player Vambora Partiu aonde? Partiu Gorka primeiro? Passa em Gorka, velho Essa cidadezinha aí que a gente vai passar agora Fica um Scamperzinho safado também Ali na frente na tenda também nem fica, mano Quer passar aqui na esquerda então? Não, vamo na Gorka, vamo pra Gorka Vamo pra Gorka Não precisa achar uma mochila pra você Vá, galera Faz o trabalho de vocês aí, hein BK18 BK18 Achei um BK18, mas não vou pegar não Vamo pra Gorka 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 Tô doido pra dar um tiro de mozinha no cara Vamo pra Gorka 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 Achei, achei Ah, zumbi Maluco Cadê? Cê tá sem seu machado, né? Vou pegar ele Que cé? Patter! Ó, tô indo por baixo Hein Chebala A galera não sabe o que é a tensão que a gente sente, né, velho? Apreensão. Mano, a tensão de... Tá ligado? O que é tiro você pode morrer, né? Você pode ter um cara ali com uma... Sei lá, mano, uma AK, uma coisa e dar um tirinho silenciado. Esse é o problema, né, mano? É uma chapanha e fazer aquela parada do braço, hein, velho. É. Opa, 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 zumbi. Nossa, viu um cara também parecendo... Mano, os zumbis estão parecendo muito player, velho. Olha as árvores balangando que da hora, velho. Tô aqui já na tenda. Acho que eu vou pegar... Tá, tô aqui lá de fora. Achei, mano, uma jaqueta camuflada. Vou pegar um zumbi aqui na treta. Eu vou matar zumbi agora, hein. Caramba, dá pra ouvir de longe hoje. Opa, aqui é militar. Dá pra ouvir, velho, a pessoa lutando com o zumbi aí fora. Mas tá, dá sim, pô. Tá ligado? Eu tô zumbi, vou pegar o zumbi. Mano, matar na faca eu acho que é mais rápido do que matar na... Sei lá, velho. Outro pente, velho. Mano, você tem que achar essa metralhadora, velho. Passou o cara aqui, mano. Fica esperto. Passou o cara aqui. Tinha que deixar aquele remédio lá, Xirocal lá. Xirocal. É, esse bagulho aí. Pegou ele? Bora, bora. Pegou... Aí, o cara aí, o cara aí! Ah, me matou, eu matei ele. É dois. Pô, outro... O outro te matou? Me matou, dei um tiro nele. Não, não, não morreu, velho. Matou. Ah, me matou, eu matei ele. É dois.